Olá, minhas amigas, meus amigos seres logísticos. Hoje vou trazer um outro tema que tem sido muito solicitado ali nas redes sociais. O pessoal que tem mais profundidade, já mais experiência na área de logística tem pedido para falar sobre o Lean Logistics. E eu adoro esse tema, nós aplicamos o Lean como um método aqui bem consolidado nas otimizações que a gente faz dentro dos processos logísticos já há bastante tempo. Meu mestrado, inclusive, foi baseado em cima disso. E assim, desde então, eu tenho levado isso embaixo do braço com a nossa metodologia de trabalho. Então, se vocês deixarem aqui, eu fico dois dias falando sobre esse troço. Então, até o Fernando vai ficar me controlando aqui a questão do tempo. Mas eu não consigo entrar no Lean sem a gente contar uma historinha aí, né? De um pouco ter uma noção de onde vem isso, né? E, obviamente, eu não posso começar a falar sobre Lean Logistics sem falar sobre o pai e a mãe dele, que é o Sistema Teólico de Produção. Então, eu quero começar por aí. E, principalmente, num dos pilares que construiu isso, que foi século passado, lá muitos anos atrás, quando começaram a família Toyota, começou estudando o tear. E eles, na verdade, eram fabricantes de teares. Eles, portanto, não tinham nada a ver com a indústria automotiva na época. E a produção do tear era extremamente manual. O que que era? vinculava uma pessoa, normalmente até uma mulher, com uma máquina de tear e o processo que ela usava para fazer o tecido. E a família estudando aquela coisa japonesa, da obsessão que eles têm até da família e da própria cultura japonesa, aquela obsessão pela qualidade, pela produtividade, eles sentaram em cima de um problema. Como é que a gente vai fazer esse processo ser melhor? Então, eles começaram a descobrir formas de mecanizar o processo do tear, desvinculando a pessoa da máquina. E isso, hoje, parece até talvez uma obviedade, mas naquela época, toda a pessoa estava vinculada, estava presa, estava trancada, não existia formas de trabalhar de forma de multifuncionalidade. Então, ela ficava ligada ali. E eles, estudando lá, conseguiram criar uma forma de automatizar, mecanizar o processo do tear. E é muito legal ver os vídeos da época, mostrando que primeiro eles conseguiram passar o pino por baixo do tecido, depois eles conseguiram fazer uma maquininha, fazer isso passar por baixo, depois eles foram aumentando a velocidade, botando máquina a vapor, botando motor. Quando chegou no motor, eles começaram a mecanizar o tear, tirando a pessoa do processo. E aí, em uma visita aos Estados Unidos, foi uma visita à Europa e aos Estados Unidos, na verdade, a família percebeu o crescimento da indústria automotiva e baseado no sistema fordista, portanto, totalmente fordista, ou seja, sistema empurrado de produção característico do just-in-case do Ford. E eles viram aquilo e, baseado nisso, continuaram aprimorando as suas máquinas e pensando já em, quem sabe, esse motor que a gente desenvolveu aqui pro Tear não pode ser a base de um carro. E nasceu uma fábrica de carros, o modelo A1, que eles começaram a testar. Com o advento da guerra, e pra tu ver como a guerra sempre influencia na evolução da humanidade, infelizmente, a gente precisa de uma guerra pra fazer a evolução. Com o advento da guerra, a economia da japonesa perdeu a guerra, portanto, com as bombas atômicas, todo mundo sabe da história, e aí a indústria automotiva, liderada pela família Toyota, pensou o seguinte, como é que eu vou produzir agora, num ambiente de recessão, num ambiente que não tem capital de giro, não tem o mercado, ou porque o pós-guerra tem um embargo econômico com o país, o país não pode importar nem exportar, então o mercado era local, como é que eu vou basear no sistema fordista, produção empurrada, larga escala, como é que eu vou conseguir ser competitivo? E a família botou o seguinte, olha, os japoneses perderam, estavam humilhados, eles queriam efetivamente reverter isso, então a Toyota botou como meta, eles queriam alcançar a produção americana em três anos, e obviamente eles perseguiram isso de forma japonesa, aquela coisa obstinada, e ao longo do tempo eles foram, e aí entrou o ONU na parada, entrou esse engenheiro aqui, o ONU, ele era específico de uma área, muito específico, eles começaram com um projeto dentro de uma área, dentro da indústria automotiva, para fazer as melhorias, e ele começou baseado na experiência que houve do TEAR, que é um dos pilares hoje do sistema Toyota produção que foi formado aí por eles, um dos principais pilares dele é justamente a autonomação, por quê? Porque ele garante o seguinte, o operador não precisa ficar parado na frente da máquina, esperando o processamento da máquina, e aí com esse conceito, ele dispara o processo de uma máquina, e ele já pode ir para outra máquina, e sucessivamente, tendo a multifuncionalidade, então está operando quatro, cinco máquinas simultaneamente, e com isso então é uma pessoa, cinco, seis máquinas, e aí começou a se criar a célula de trabalho, e eventualmente ele processa aqui, uma peça, e aí pode fazer outro processamento ali, e assim sucessivamente, de forma a ganhar em fluxo e possibilidades de trabalhar em multitarefa. E o outro pilar, o just in time do sistema Toyota de produção, que basicamente tem a ver com o fator de crédito, como o cara não tem dinheiro para produção, eles começaram a pensar, como é que nós vamos conseguir produzir, se eu não tenho dinheiro para comprar matéria-prima, o cliente não tem dinheiro de capital para comprar, como é que nós vamos fazer esse negócio? A escassez, eu brinco internamente aqui, e muitas vezes até com os clientes, que a tia Nessi, a tia necessidade é que criou o sistema Toyota de produção, porque principalmente no just in time, se eu não tenho capital, eu não posso comprar matéria-prima, produzir, transformar ela em produto acabado, e rezar para Deus e esperar que venda. Não tem como um sistema empurrado funcionar, apesar de tudo isso aqui estar baseado no fordismo, que é empurrando, eles adaptaram a um conceito muito importante, que eu digo o seguinte, o just in case, que é o sistema fordista, ele é muito adequado a crescimentos de dois dígitos, então crescimentos superiores a 10%, dois dígitos. O sistema just in time, baseado em escassez, ele se adequa ao contrário, a modelos econômicos com baixo crescimento e muita variedade. Então o que significa isso? Que eles tinham que produzir pouca escala, numa depressão pós-guerra, e variedade, a mesma fábrica tinha que produzir o carro, tinha que produzir o caminhão, o jipe para a guerra, tinha que produzir vários tipos de equipamentos, com a mesma indústria. E aí, portanto, o just in time, o just in case se adaptou a uma nova modalidade para baixo crescimento. Tendo entendido esse conceito, ou seja, nós não estamos dizendo que o just in case é melhor ou pior, mas depende aonde tu vai aplicar, principalmente voltado ao crescimento econômico, ou o crescimento da tua empresa. Então, o just in time, ele diz o seguinte, como eu não tenho capital de giro, eu não posso produzir antecipadamente. Então, primeiro eu vou ter que vender, e aí ser puxado, e aí vem o conceito do puxado. E esses são os sistemas produtivos que a Toyota aplica, são os sistemas puxados. Inclusive, nós temos um vídeo que fala um pouco sobre os sistemas produtivos, que eu gostaria que vocês olhassem aqui na sequência, que é os sistemas produtivos que está no card ali em cima. Então, ele vai explicar a assembly to order, o just in time em outros modelos. E com essas duas bases, que dizem o seguinte, eu não posso ter perdas, eu não posso estar produzindo produto sem eles terem perfeita qualidade. Eu não posso passar ele à frente, porque eu vou estar botando dinheiro fora. Eu vou estar gastando matéria-prima num produto que eu não vou poder aproveitar. E no sistema fordista, é justamente o contrário, ele vai produzindo em grande escala, a ponto de ford ter outras fábricas para tratar as não conformidades que houveram na linha de produção, mas porque ele é um sistema empurrado. Aqui é o contrário. Então, com essa base, o ONU conseguiu elencar sete grandes perdas. E o que são essas perdas? Eu não vou poder entrar no detalhe aqui, porque senão esse vídeo vai ficar, já vai ser longo, vai ser extremamente longo, mas eu prometo que na sequência a gente vai pegando cada uma dessas perdas, inclusive adaptando elas à realidade de um armazém, à realidade da logística, ao longo do tempo aí na nossa pauta. Então, essas perdas de ONU aqui, que são um método para a gente atingir as otimizações nos nossos processos, seja ele num processo industrial ou não. Mas o que diferenciou a aplicação entre um sistema industrial ou não, foi um estudo que foi feito por americanos, num livro, que eu peço para o Fernando depois botar a capa do livro aqui, que é a máquina que mudou o mundo, James Womack. Esse cara, na verdade não é um cara, é uma equipe, eles fizeram um grande estudo, não foi um estudo sobre a indústria japonesa, foi um baita de um benchmark que foi realizado no mundo inteiro. Então, eles estudaram as indústrias automotivas francesas, no segmento automotivo, indústrias francesas, alemãs, americanas e japonesas. E esse benchmark, ele comparou os métodos produtivos de todos os países e alinhando, e chegando à conclusão que o método japonês era o mais eficiente. Por isso que eu costumo dizer, inclusive, que uma das indústrias mais eficientes do mundo hoje é a indústria automotiva, pela complexidade de itens que ela tem que sincronizar para poder produzir um carro. Você já pensou o seguinte, um carro com milhares de componentes, se faltar uma roda, você não consegue montar o carro. Então, você tem que sincronizar isso aí tudo no seu processo produtivo. E um produto de altíssimo valor agregado e que, hoje em dia, tem uma durabilidade enorme. O carro não estraga mais, até ouso dizer isso, pelo nível de confiabilidade do sistema que é praticado lá. Então, foi um sucesso enorme e aí eles constituíram, a partir desse livro, um conceito diferente, não falando mais do sistema Toyota de produção, mas falando do Lean. Por quê? Porque eles estavam dizendo, nesse estudo, que esse método que a Toyota desenvolveu, ele poderia ser aplicado em serviços, numa parte administrativa, em bancos, em hospitais, e foi-se adaptar, construção civil, logística, e assim por diante. E aí se desenvolveu o Lean Logistics, se desenvolveu o Lean Health Care na parte de hospitais, se desenvolveu o Lean Construction na construção civil e, obviamente, no nosso tema aqui, o tal do Lean Logistics, aplicando uma metodologia de sete perdas, que são essas aqui. E quem compôs isso é o homem. Inclusive, num dos nossos vídeos que a gente já fez, que eu posso acessar nesse card aqui, a gente fala, inclusive, do livro lá. Então, nos livros que a gente indica através desse card aqui, nós botamos um dos livros do ONU falando, debruçado, sobre as perdas. A primeira grande perda é a superprodução. Rapidamente, o que é superproduzir? Segundo, a filosofia do Lean, quando o superproduzir é tudo o que tu produz além da demanda. Se eu tenho uma demanda de dez unidades e eu produzi doze para botar em estoque, essas duas unidades é uma perda, porque o mercado não está absorvendo isso. Então, tudo que tu estiver produzindo acima da demanda, ele naturalmente vai considerar uma perda e essa perda aqui é uma das mais nefastas, porque ela gera outras perdas, porque quando tu está superproduzindo, tu está gerando perda de transporte, movimentação, perda de estoque e assim por diante. Por isso que eu digo que essa perda aqui é muito nefasta. A segunda perda, e eu já vinculo com a quarta, a segunda perda do transporte tem que cuidar e ser segregada a movimentação. Inclusive, quando tu traduzes isso em português, teve muitos erros de tradução e que levam uma certa confusão na literatura, inclusive no livro traduzido em português dá confusão isso. Transporte tem a ver com o transporte do produto, então ele separa o que é movimentação e o que é transporte. Transporte é do produto, movimentação é das pessoas. Então, aqui é o produto físico, aqui é os tempos e movimentos da pessoa. A terceira perda de ONU, processamento em si, essa aqui é uma das mais difíceis de eliminar. Inclusive, eu sugiro para deixar essa perda mais para o final, porque aqui estou dizendo o seguinte, olha, para mim operar, por exemplo, fazer um picking, vamos pegar um exemplo na logística, fazer uma operação de apanha, eu posso acelerar essa operação de apanha, tem métodos para fazer isso, mas o investimento é muito grande para poder ganhar isso. Por exemplo, eu posso botar um robô fazendo um picking, eu posso mecanizar o picking, mas o investimento é muito grande e o ganho, ele existe, mas proporcionalmente o payback, ou seja, quanto eu vou ter que investir versus quanto eu vou ganhar, o payback não é tão relevante. Então, esse é um caso que não é para tu desprezar, mas eu gosto, sempre tento eliminar todas as outras perdas até chegar nela, deixo ela mais por último em termos de atuação como trabalho. Movimentação, eu comentei, a perda de movimentação, vou dar um exemplo aqui também de logística. Toda vez que a tua empilhadeira estiver se movimentando sem um produto, se ela estiver se movimentando vazia, é uma perda por movimentação. Então, o nosso papel qual é? Eu preciso otimizar a movimentação da empilhadeira para que ela vá levando produto e volte trazendo algum outro produto eliminando perdas de movimentação. Estoque, essa perda aqui, a gente já tem 300 vídeos dentro do nosso canal, a gente está sempre falando sobre ela, é uma perda muito grande, por quê? Porque tu perde de várias formas, tu perde por obsolescência, tu perde por capital financeiro, tu perde por seguro, ela te gera muitas perdas econômicas advindas daqui. O sexta perda de ONU é o próprio defeito, e aqui a gente usa muito aquela expressão do Pocayoke. No vídeo de recebimento, que é um dos vídeos mais vistos aqui do nosso canal, eu comento sobre o Pocayoke. não deixar, por exemplo, um erro do teu fornecedor passar no teu recebimento. Então, como é que são as métodologias que a gente aplica dentro da logística para evitar o defeito, entra para dentro da tua operação e vai sendo multiplicado por outros defeitos que eventualmente aconteçam dentro da tua operação. E a última perda da espera, essa é uma gigantesca perda que a gente, muitas vezes, a gente não sabe ver. O que é uma espera? Toda vez que eventualmente teu operador para para fazer alguma... Vou dar um exemplo bem típico. Se estou no PIC e eventualmente ele chegou no endereço de apanha e nesse endereço não tem a quantidade necessária, houve uma ruptura ali. Provavelmente tenha no estoque do teu armazém, mas aqui naquele endereço de PIC não está. Então, tu vai pular aquele endereço, vai seguir a tua rota, quando terminar tu volta para que nesse meio tempo tenha havido um reabastecimento. gerou uma perda por espera, porque o teu operador não somente por espera, vai ter perda por espera, porque ele vai ter que esperar o ressuprimento, mas também pode haver uma perda de transporte, porque o operador vai ter que voltar naquele endereço caminhando muito mais, gerando fadiga e assim por diante. Então, rapidamente eu passei sobre essas sete perdas, já combinei com vocês que vamos fazer vídeos exclusivos sobre essas perdas, debruçadas em cima disso, e eu gostaria que vocês aproveitassem a oportunidade e se inscrevesse no nosso canal, desse o seu like, fizesse o seu comentário, qual é o comentário? Você aplica os conceitos de ONU na sua logística? Aproveita e comenta aqui para a gente ver como é que está o seu nível. Não se esqueça que nós temos um novo canal do Telegram e aguardo vocês no próximo vídeo. Grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri